Opa! Salve, rapaziadinha! Andrei aqui pra começar mais um vídeo ensino pra vocês E hoje, rapaziada, é aí, mano, o terceiro episódio da nossa série aí Derrotando chefes no Resident Evil 4 sem tomar dano, sem levar nenhum dano E hoje, rapaziada, o grande chefe de hoje vai ser aí o Monstro Del Lago, tá ligado? Então, se gostarem, já deixa seu like, se inscreve e comenta bastante Então, já vamos colocar aqui o nosso fonezinho game, aquele naipão E é isso, bora que bora e dale que dale, rapaziada Mano, pra mim, rapaziada, esse aqui, mano, que é o primeiro chef, né, que eu mostro do Lago Pra mim, é um dos mais fáceis, tá ligado? De se passar aqui Então, vamos lá, vamos dirigir o nosso barco aqui, né Mano, como eu disse pra vocês, né, seria uma ordem bem aleatória E bem, tá sendo bem aleatória, né, rapaziada, a ordem dos chefes Mano, essa cardecina pra mim também é muito top, né Muito top mesmo, olha isso, rapaziada Aquele Resident Evil lá, né, hibrilage Tem o outro da Lago também, né, mas aquele lá, mano É bem estranho ali lá, tá ligado, que ia ter fala Sério, mano, muito legal, né Eu tenho duas séries aí Mano, que eu tenho ideia que sou muito fã de Resident Evil, mano Tranquilha Resident Evil Eu já vi, mano Uma série do Resident Evil hoje no canal do BRK Vai ser aqui do Alan Zoca, tá ligado? Pra vocês verem, né, como eu sou muito fã, tá ligado? Nossa, mano, quase vai tomar um dano ali já Tomar muito cuidado aqui, mano Vira pra cá, vira pro ouro Puxa, puxa a lança Boa Vira pra cá Mano, vai ficar muito esperto, velho Cadê ele? Nossa Quase uma pequena Puxa a lança Puxa Acertando de novo Nossa, mano Vira, vira, vira Boa Mano, ó Já é pra ir Puxa, puxa Acertando de novo Nossa, mano Vira, vira, vira Boa Já é pra ir Puxa, puxa Acertando de novo Mais uma Dura Freia Nossa, agora essa hora é tensa, hein, rapaziada Por onde será que ele vai vindo? Vamos esperar Já vim aqui É legal Pra subir Toma essa Nossa, foi fácil, hein, rapaziada Vale pra vocês que eram mais fácil Agora tem a hora, né, rapaziada Que a corda enrola na nossa perna É isso, mano Que da hora É isso, mano Tem que ser rápido aqui também Vamos lá, vamos lá Calma, mano Calma, mano Calma, mano Tem que apertar Cortar essa corda aqui Já fui, mano Falo pra vocês, mano Que é muito fácil, tá viado É o jeito, mano Que agora foi mais fácil No momento É isso, rapaziada Alicinha Que vista, hein Que vista, hein Que vista da hora Ele vai ligar o barquinho E vai embora, mano Muito da hora Muito da hora Muito da hora mesmo, rapaziada É isso, cara Alicinha Vai andando, né Cheio de cabana, né Apesar da minha sujeira, né Apesar da minha sujeira Aí começa a sentir Alguns sintomas Ali, né Apesar do cara Lá Plicou um negócio Plicou Um negócio Plicou 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 Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueça de curtir Essa série Que eu estou fazendo No meu canal É isso Deixe o like Comenta Se inscreve Ative as notificações E é nóis Faleu